E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Modo Cooperativo com Osuano Level 79. E estamos agora no mapa Death of Night. A jogabilidade assim, a missão desse mapa vocês sabem assim, já fiz vários vídeos referente a esse mapa. É um dos mapas que eu gosto bastante de jogar, pois assim tem um desafio até que razoável. Modo Hard assim, posso falar que é complicado, porque nossa, eu já joguei algumas vezes no Modo Hard e é difícil. Porque... e você vai ter que destruir mais rapidamente o inimigo, porque se você deixar eles evoluírem uma vez, aí já era. Porque vai vir assim ataque para tudo quanto é lado, né? Então também, mesmo no nível normal, você também tem que fazer isso, porque se você deixar evoluírem, aí complica, fica difícil você segurar os ataques. E aqui, estamos jogando com o Sua. E o meu colega é o Minsky. Então, eu acho melhor assim, pelo menos o Minsky, ele fica na defensiva, protege a base. E eu ficaria focado na parte ofensiva. Tudo bem que o Sua, assim, ele demora para desenvolver, né? Mas eu acredito que seja talvez a melhor estratégia. Mas vamos ver como é que rola. Se ele não concorda para mim, que se dane, né? Pois eu vou ficar na ofensiva, né? O bom também é que o Sua, ele também possui, assim, quase três estruturas ótimas de defesa. Uma é... é, eu coloquei, assim, os drones, né? Para coletar com maior facilidade, com maior rapidez o gás. Mas, voltando, o Sua, ele tem, assim, duas defesas, assim, terrestres, que são ótimas, né? Para defender a base. Então, eu vou colocar algumas aqui para cima à base. E deixa eu juntar aqui o dinheiro o mais rápido possível para já construir o Factory. É bom também, nesse meio tempo, você focar, né? No seu Laser Drill, né? Que é o item especial, esse aí que está ainda em desenvolvimento. É bom você upar ele para destravar os upgrades de... Os especiais que estão na parte superior, né? Aí você tem que fazer... Dar uns dois upgrades para liberar o Ctrl-X e o Ctrl-C, tá? O Ctrl-V, assim, é... É aqueles seis robôs que vêm do espaço, né? Então, é bastante shoot, principalmente na parte... Na fase inicial, em que o Sua é bem vulnerável. Então, a gente está tendo, assim, quase um segundo e, mesmo assim, eu não consegui desenvolver quase nada, né? Então, eu vou ter que contar muito com a ajuda do meu colega. E nem o meu especial também está disponível. Então, eu estou, assim, quase... Bem vulnerável. Aí, ele mandou os soldados ainda bem, né? Então, eu já destravou esse Laser Drill, né? Que também é um ótimo quebra-galho. Aí, geralmente, eu faço, assim, dois Factory para aumentar a produção, né? De tropas. Nossa, já está... Já está vindo assim... Esse chegou perto, né? Então, deixa eu fazer algumas defesas, pelo menos... Isso aqui. Que ele solta fogo, né? E o outro, que é um canhão, né? Então, eu vou fazer, pelo menos assim, no mínimo, duas defesas para proteger a base. Vou fazer o Star Port para destravar o Science Vessel e os Wright. O Science Vessel, eles ajudam bastante, pois eles curam, né? As minhas tropas. Então, é uma unidade essa que vale a pena fazer. Aí, vou fazer aqui um anti-aérea, assim, próximo. Entenda que pelo menos... É, vamos fazer mais um aqui de fogo. Ah, não, vou, vou, vou... Vou colocar algum Supply, né? Para servir como se fosse um muro de defesa. Aí, eu vou encobrir eles, né? Se eu não encobrir, acho que eu vou fazer mais uma defesa aqui. Então, com isso, assim, pelo menos a gente consegue segurar a parte inicial, né? Feito isso, a gente tem mais um minuto, mais ou menos, mas as primeiras duas ondas, né, de zumbis, não é assim tão difícil. Você consegue até que segurar, mas a partir da terceira começa a complicar. Pois eles começam vir de outros lados da base. Aí, fazer aqui o Star Port. Nossa, esse canhão é muito forte, né? Esse fogo, assim, ele tem uma distância até que curta, então vou fazer aqui um canhão aqui. Para ajudar. E mais um anti-aérea aqui perto. Vai que vem, assim, um inimigo, né? E assim, tem, assim, zero de tropas, então eu vou ter que fazer algumas tropas. Esse bicho aqui é o mais chato, porque ele vem voando, né? Então é bastante chato. Vocês podem ver que a defesa, né, do só assim, é um dos... É um dos mais fortes. Se você for ver, a defesa é... É o meio termo, né? Tanto de defesa quanto de ataque. Mas eu acredito que ele seja um pouco mais forte na parte de defesa, né? Aí, o tempo correndo, eu vou ter que fazer pelo menos um mínimo de tropas para poder atacar, né? Aí, deixa eu fazer aqui alguns supplies. Eu fiz, geralmente eu fazia os goliath, mas eu fiz esses jips para poder agilizar, né? Aí, o bom é que o Mansky, ele soltou aquele especial, né? Especial dele para liberar os Zerg. E eu usei isso aqui, o especial do Sun, que vem seis robôs do espaço. Então, o objetivo, o objetivo assim, é limpar o mais rápido possível. Aí, eu já consegui fazer alguns cyclones e os goliath. Agora, eu vou ter que destravar... Acho que eu já consegui destravar o Thor. Eu vou ter que fazer agora é o... É o supply, né? Aí, o cara soltou, né? O especial do Mansky. Ai, caramba. Morre não, morre não, morre não. Ah, tá morrendo, tá morrendo. Ah, caramba. Então, as minhas tropas praticamente que já morreram, né? Tem ainda um monte de infestação, mas nós vamos ter cada último bit. Coupades na linha, vamos matar alguma coisa. Eu vou fazer alguns upgrades para o goliath, né? Para aumentar a parte de missil, distância, de tiro. É, alguns upgrades que vale a pena fazer nele. Aí, eu vou fazer também... Ah, o que mais? Eu vou comprar os cyclones. Aí, tenho só mais 22 segundos. Eu tenho que aproveitar esse tempo para destruir o máximo, né? De estruturas inimigas. Aí, deixa eu usar aqui o laser concentrado. Engraçado que eu não vi, né? Aparece como se eu tivesse utilizado, mas... Eu não vi a rajada do laser. Mas, eu acredito que ele... Ele destruiu, né? Pois eu vi uma estrutura que estava bem acima... Explodindo, então... Eu acredito que... Excelente! Que... O laser, assim, ele acabou sendo disparado, né? Mas... Por algum bug, ele não apareceu, né? O cara já tem o Thor vitaminado, né? Do... Do Menski. Eu não posso ficar por trás, não, né? Nossa, o cara já destravou, mano. Nossa! É, também ele... Ele... Ele também não fez, assim, tanto soldado, né? É, vou fazer esses upgrades, né? Do... Do Science Vessel. Que... Ele cura com maior agilidade. E também cola com uma barreira, né? De proteção. Um campo de força. Então, vale a pena você fazer isso. É, dos Elion, do Hellbat, não vou fazer. Nem do Siege Tank, também não vou fazer. É bom fazer esses upgrades pra... Procura, né? Das estruturas da sua base. Aí deixa eu fazer aqui mais um upgrade, né? Esperar juntar um pouco de dinheiro pra... Fazer o último upgrade. Do Laser Drill. Eu já coloquei aqui. Acho que a gente vai ter que colocar alguma... Algum tipo de defesa por aqui, porque eles já estão destruindo aqui a... A base, né? É, já destruiu, né? Então, já... Deixa eu colocar aqui o especial, né? Do... Do Suan. Deixa eu colocar aqui. Ah, eu preciso fazer o supply não. É uma chateação ficar fazendo o supply. Eu vou posicionar aqui mais pra frente, né? Melhor. Aí essa segunda... Segunda oportunidade de destruir a base inimiga. É bom a gente aproveitar porque na primeira a gente não conseguiu destruir muita coisa, né? Já era pra ter destruído pelo menos um quinto. Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer uma... Vai ter que destruir bastante, né? Pra não ficar difícil nas próximas ondas. O bom é que eu já consegui destravar o Thor, que é uma tropa assim... Forte, né? Do Swan. Eu gosto assim do Swan porque ele tem o Thor, né? Que é bem forte, bem robusto. E fora que ele também, no Swan, se você masteriza ele, ele teoricamente é imortal, pois ele não morre. Então, é só você investir um pouco mais do gás e você consegue recuperar ele, né? Então, é bom você ficar dando uma olhada no minimapa, né? Pra ver se tem alguma tropa sua, assim, parada, estacionada, pra fazer a recuperação do Thor. E agora a gente tá tendo um pouco mais da... A gente tá conseguindo destruir um pouco mais, né? A base inimiga. Pô, o cara... O cara atrapalhou os goletes. Aí eu volto no... Nas três tropas principais, né? Que é... O... Goliatis, o Cyclone e o Thor. Aí de trapa aérea, coloco o Science Vessel e os Wright, né? O Wright, tipo... Eu só tô colocando só pra... Só pra falar o que tem, né? E eu usei aqui o especial, né? Do Laser Explosivo. Que, nossa... Ele limpa aqui a... A base inimiga, então... Ajuda pra caramba. Será que eu uso aqui o especial dos robôs? De... Dos robôs. Mais um Thor, né? Chegando. Vou usar aqui o... Laser Concentrado. Aê! Então se tem... É bom você usar, né? De ficar... Acumulando. É... Agora a gente conseguiu destruir uma boa parte da base inimiga, ó. Então... Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Eu tenho outro setor com estruturas em meus scanners. Mais um Thor chegando. Cara, eu gosto... Eu gosto bastante dessas tropas. Do Swann. Estou pronto para o Infestido. Não é suficiente. O melhor é que ele é gasto. Acho que se ele não demorasse tanto pra evoluir... Talvez, acho que... Eu ficaria assim... Entre ele e o... E o Reino, né? Mas... Cara, ele demora... Ele demora-se muito pra evoluir. Então por causa disso que eu... Às vezes eu... Acabou cuidando pelo... Pelo Reino. Em algumas missões um pouco mais difíceis. Então... Vamos ver. Aqui a gente tá... Já tá à noite, né? Mas... Eu acho que a gente consegue. A gente consegue destruir. Então eu vou destruir... Só um pouco mais aqui em cima. Aí depois eu volto pra minha base. Ou se não der, eu já faço a missão secundária que é aquele ponto em amarelo. Que é destruir um... Um monstro lá embaixo. Acho que eu vou... Vou fazer a missão secundária. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu destruir somente isso aqui. Aí eu vou lá pra fazer a missão secundária. Ó, esse bicho aí tá... Tá malandro aí. Atacando de longe. É, o bom é que o meu colega ao invés de ele ficar somente na base, ele também tá ajudando, né? A destruir as estruturas inimigas. Então... Bom... O cara pelo menos tá colaborando. Eu vou lá pra fazer a missão. Ó... Esse negócio não morre. Vamos aqui. Vamos usar o laser concentrado. Ó, não apareceu. Aparece que eu usei o laser, mas não vi assim nenhuma diferença. Eu acho que esse mapa tá bugado. Beleza. Eu vou destruir essas duas estruturas, né? Que vai começar a mandar vários zumbis, né? Pra nossa base. Aí é só fazer só mais um supply que termina. Eu não preciso ficar mais me preocupando em ficar fazendo os supplies. Pô, o bom é que meu colega já destruiu uma boa parte da base inimiga. Então, bom, foi até que tranquilo. Foi tranquilo. Esse mapa. É que a fila é indiana. O cara já tá atacando. É, eu acho que eu vou lá. Não, espera um pouco. Aparece a posição. Nosso alívio está aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.